Tá bolada comigo, tá bolada comigo Não aceitou a ideia de eu ser o seu ex-marido Tá querendo voltar, ela quer reatar Mal sabe que outras ocuparam seu lugar Só anda por onde eu ando se vê um amigo pergunta por mim Parece que não acreditou que tudo acabou, que teve seu fim Mas ela que não deu valor e se arrependeu de tudo que fez Agora tá inconformada dizendo que não admite ser minha ex Mas o orelha manda na cara, mulher Se for lá em casa tu vai ser bem recebida Só não me culpa se rolar uma recaída Tu me conhece, não sou de conta mentira Depois do prazer, sabe que a catraca gira Ex-mulher, se for lá em casa tu vai ser bem recebida Só não me culpa se rolar uma recaída Tu me conhece, não sou de conta mentira Depois do prazer, sabe que a catraca gira Tá bolada comigo, tá bolada comigo Não aceitou a ideia de eu ser o seu ex-marido Tá querendo voltar, ela quer reatar Mal sabe que outras ocuparam seu lugar Só anda por onde eu ando se vê um amigo pergunta por mim Parece que não acreditou que tudo acabou, que teve seu fim Mas ela que não deu valor e se arrependeu de tudo que fez Agora tá inconformada dizendo que não admitiu seu marido Mas o orelha manda na cara, mulher Se for lá em casa tu vai ser bem recebida Só não me culpa se rolar uma recaída Tu me conhece, não sou de conta mentira Depois do prazer, sabe que a catraca gira Ex-mulher, se for lá em casa tu vai ser bem recebida Só não me culpa se rolar uma recaída Tu me conhece, não sou de conta mentira Depois do prazer, sabe que a catraca gira Estúdio dos Crias Ou sou uma prova de cadeirão Ha 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 ha